Juá xa 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 xx Hoje ela voltou aqui na favela, veio dar uma buceta dos cria Toda ela bateu o desespero e ela ficou indecisa Se isso que era o morro, se isso que é a escadaria Se isso que era o morro, se isso que é a escadaria Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Chegando aqui em cima, joga a checa na cara dos cria Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Hoje o juni vai te comer, tipo é tal de tinta Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Chegando aqui em cima, joga a checa na cara dos cria Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Chegando aqui em cima, joga a checa na cara dos cria Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Hoje ela matou aqui na favela, a meio da abuseta dos cria Toda ela bateu o desespero e ela ficou indecisa Se isso que era o morro, se isso que é a escadaria Se isso que era o morro, se isso que é a escadaria Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Chegando aqui em cima, joga a checa na cara dos cria Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Hoje o juni vai te comer, tipo é tal de tinta Sobe o morro, a escadaria, sobe o morro, a escadaria Chegando aqui em cima, joga a checa na cara dos cria Hoje sobe o morro a escadaria, hoje sobe o morro a escadaria Chegando aqui em cima, joga a teca na cara dos pia Chegando aqui em cima, joga a teca na cara dos pia